Música Se não for inscrito, seja bem vindo, inscreva agora Pra curtir e acompanhar tudo por aqui Olha a Ferroviária Cruzamento GOOOOOOOL Na Ferroviária Pra fazer o primeiro Deu mole a zaga do Santos A Ferroviária partiu pra cima Jogadinha rápida Olha a moleza da zaga do Peixe Jogada de linha de fundo Cruzamento veio A cabeçada foi firme A bola tocou no travessão Sem chances pro João Paulo E foi parar no fundo do gol É a Ferroviária saindo na frente Eu acho que é o gol que a Ferroviária Deixou de fazer contra o Vasco, né Fez um gol, tava lá E na Ferroviária João Lucas Ele domina, segura Tem a movimentação Deu um passe na frente pra Neto Chega firme Neto, ganhou bem Caique deu mole E vai pintar o cruzamento lá dentro Olha a batida GOOOOOOOL Na Ferroviária Para fazer o segundo na sequência O Mezengatá de Lais Um pesadelo pra zaga Santista Deu mole por ali A zaga do Peixe Cruzamento veio Foi nos pés do centroavante Com espaço Pegou firme e forte Sem chances pro João Paulo É a Ferroviária fazendo o segundo Pra literalmente se distanciar Ali da zona de rebaixamento E buscar uma classificação Marcos Leonardo girou a batida GOOOOOOOL No Santos Pra descontar por aqui Encaixou a troca de passes O ataque envolvente Pra fazer o primeiro Aqui em Anaraquara É Ricardo Goulart Fazendo mais um Nesse paulistão É o Camisa 10 do Peixe Germando a responsabilidade Aí o ótimo giro E a finalização No cantinho Pra tirar do goleiro Tem a movimentação Belo tapa na frente Marcos Leonardo Pra fazer o gol de empate Salva Saulo Mais uma Mais uma Defesaça do goleirão Do Santos Protegeu Segurou Tocou pra gular Procura espaço Tá difícil Deu giro Abriu na frente E aí E aí Deu mole Por ali O jogador do Santos Muito bem ali A linha De impedimento Da Ferroviária É reta Final de partida Vai acabar o jogo A Ferroviária Vai vencer No Santos Com dois gols Bem no comecinho Da partida Dois minutos De acréscimo E é lateral Pra Ferroviária O Santos Precisa ganhar Essa bola Aí de qualquer jeito Tá o lateral Cobrado lá na frente Sobe firme Por ali A zaga Consegue o corte O tapa na frente O Santos Não desiste Ângelo Acelera por aqui E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de partida Ferroviária Dois Santos Um Gringo